Acessamos a barra de ferramentas Event Inspector no menu Views, 2 Bars e marcando a opção Event Inspector. Nesta barra nos é apresentado o Time, que é a posição atual em que está o evento no projeto, o Pitch, que é a afinação, o tom da nota, o Velocity, que é a velocidade de pulsação da nota, ou seja, o quão rápido a nota foi tocada no instrumento MIDI, o Campo de Duração, que é o tempo de duração do evento, se for uma nota podemos entender como o tempo que uma tecla fica pressionada no teclado, e o Canal MIDI. Para que as propriedades de uma determinada nota sejam apresentadas nesta barra de ferramentas, devemos selecionar a nota. Caso selecionemos várias notas, serão mostrados todos os valores ao mesmo tempo. Podemos aqui alterar qualquer das propriedades de evento. Vamos selecionar esta nota aqui. Vamos alterar este F6. Vamos ouvir. Vamos alterar este F6 para um Lá 6. Vamos ouvir a modificação. A nota foi transportada. Agora vamos alterar o Velocity deste Dó 6 aqui. Vamos colocar 127, que é o valor máximo. Vamos ouvir a modificação. Essa barra de ferramentas é excelente quando precisamos efetuar edições precisas e sabemos para qual valor iremos alterar tal parâmetro. Vamos lá. Vamos ouvir a modificar.